Então, eu tô aqui no cinema, acabei de assistir Invocação do Mal 2 E eu tenho show agora no teatro Então eu tô indo lá no teatro pra falar pras pessoas o que eu achei do filme agora Eu fui assistir Invocação do Mal, vocês viram? Quem tá com medo agora? Acabou o filme já Quem não viu o filme, levanta a mão A maioria viu, levanta a mão quem já viu o filme Poxa, vocês gostaram do filme? Vocês ficaram com medo? Eu não fiquei com medo, porque eu não... Mano, o maior susto que eu tomei indo no cinema pra ver esse filme foi a pipoca custar 18 reais, tá ligado? Porra, mano, não tinha nem começado o filme, maluco Quanto é a pipoca? 18, o caralho! E, porra, eu não sei quanto custa a pipoca, mas 18 reais em pipoca, acho que dá pra encher uma Kombi de pipoca Mas eu fui pra ver o filme E eu não concordo com esse tipo de filme, porque, mano Como é que é esse filme? É igual um milhão de outros filmes Tem uma família numa casa que tá toda fodida E aí vem um fantasma E aí o demônio fala que a casa é dele E quer que a família vá embora E o que eu não concordo com esses filmes é que a família não fala que vai embora logo Por que que você... Mano, não tem argumento Um demônio apareceu e falou que a casa é dele? A casa é dele! Você não tem que discutir com o demônio Falar, não, vamos usar a pimóveis que eu vou achar alguma coisa pra você Não, mano! Mas as famílias falam o que? Elas falam Não, a gente vai se unir como família pela nossa casa Cala a boca, é um demônio! Não é o seu barriga que quer a casa de volta É o satanás, velho! O satanás falou que quer morar ali Você acha que você quer morar ali também? Tá ligado? Eu não acho satanás uma boa companhia pra você dividir um apartamento, mano Tá ligado? E não é umas puta casas também que os caras... Mano, o demônio sempre fica as casas fodidas Tudo arregasado Se fosse um loft de três andares Não, lutei pra reformar esse apartamento E vamos lutar? Porra, vamos lutar Agora aquelas casas, se o demônio falar é minha Eu falo, mano, demorou, toma aí Mas não, os caras querem lutar pela casa Vamos ficar aqui pra mostrar pro demônio quem é que manda Porque aí o que os caras fazem? Os caras vão... Mano, olha isso Se fosse comigo Que chegasse... Eu nunca tive experiência com satanás, com nada assim Aí você imagina que eu mudei pra um apartamento Aí eu tenho um filho de seis anos E aí do nada o moleque na segunda noite vai lá e me fala assim Papai, ontem de noite eu fui no banheiro E tinha uma japonesinha brancona Andando aí pela casa num triciclo Eu vou falar, o que, mano? Peraí, fala aí O que mais? Continua Ela tava com o narizão, pai, sangrando assim, ó A boca também, o zoião preto E ela falou pra mim que essa casa é dela E que se a gente não sair por bem, vai sair por mal Sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar a mão pro meu filho e falar Filho, pergunta só pra ela se eu posso pegar meu carregador de celular Que tá vendo? Pergunta? Aliás, deixa o carregador lá Vai, vambora Vem com o papai O papai tá cagado Tá andando assim que já cagou Deixa o papai Deixa o papai Deixa o papai Obrigado.